Pede pra galera se inscrever no canal com esses objetos que eu tô te dando. Pessoal, inscrevam-se no canal, senão eu vou cortar a cabeça de vocês. Ou, já sabem, né? Supositório Master Plus. Gente, desculpa, tá? Amores do GIOH! Hoje eu trouxe Papito Roberto Baldacone. Pra quem conhece um pouquinho o meu pai, já sabe que ele é um dos caras que você não pode levar a sério. Tudo que ele fala é mentira ou zoação. É ou não é, gente? Não, não. Mas não no trabalho, né? Não, no trabalho não. Tô falando na vida. Ele é muito brincalhão, ele adora fazer pegadinha com todo mundo. E aí a gente decidiu fazer um vídeo em que ele vai passar trote para as pessoas. Só que tem um porém, Papito. Enquanto você estiver passando trote, você vai pensar numa coisa e tal, vai ligar pra pessoa, aí eu vou começar a mostrar objetos pra você. Tipo, sei lá, tá passando um trote pra minha mãe. Minha mãe é uma boa pra fazer em primeiro lugar, hein? Só que ela é assustada. É, então, mas você sabe como lidar com ela. E tem mais um detalhe, ninguém acredita em mim. É, ninguém acredita em você. Vai ter que ser bem convincente, né? Challenge acceptance. Então, enquanto você estiver falando, sei lá, ai, Debbie, vou atrasar não sei aonde, eu vou te mostrar uma colher. Aí você vai ter que inserir essa colher na sua frase. Agora eu entendi! Primeiro, maminha. Coitada, gente. Ela é muito nervosa. Aqui, ó, Dé. Mas tá no WhatsApp, que a sua mãe é pão dura. Oi, Rafa. Nossa, entendeu de cara? Fala, amor. Tá de mau humor. Tudo bem? Dé, eu tô te ligando, não fica assustada não, tá? Eu tô te ligando porque eu bati o carro. Mas como bateu o carro, Rafa? Bati, Dé. Eu tava com uma mamadeira da Titi no carro, eu brequei o carro, ele caiu no chão e caiu perto do meu pé. Eu fui pegar... Mas que mamadeira da Titi? Não é mamadeira, é um bebedor de água. Ó, ela tá falando que ela não é bebê, não. Eu sei, mas eu não tava com ela. O bebedouro tava no meu carro. Não, mas não fica assustada porque aconteceu alguma coisa? Não, então, porque depois eu vi um outdoor na rua. Sabe aquele outdoor que tem uma girafa? Que é uma de viagem à África. Você tá bêbado? Não, não tô bêbado, mas eu tô com uma garrafa de cerveja, uma, no carro, mas eu não... Você tá bebendo, você tá bebendo dirigindo, seu amor? Eu não estou bebendo, eu tô tentando... Você acabou de falar que tá com uma cerveja na mão? Ó, eu machuquei só um pouco, eu vou estar com um monte de esparadrapo. Você não machucou? Calma, calma, eu vou estar com esparadrapo no rosto, mas é um raspãozinho de leve que eu dei na... Mas não foi uma batidinha, então, foi uma batidona. Foi. Tá tudo bem? Não, e o pior é que tinha uma tesoura no console. Onde você está, Rob? Calma, eu tô indo pro pronto-socorro, eu tinha uma tesoura no console. Você não tá indo pro pronto-socorro? Você tá onde? Eu tô chegando. Você tá chegando aonde, Rob? Não, o Bruno tava no carro comigo e ele tá me levando pro pronto-socorro. Fica tranquila. Então, em qual que eu vou te ver? Eu tô no São Luís. Mas tá tudo bem? Tá, a única coisa é que uma tesoura, eu tinha uma tesoura no carro e quando eu caí eu enfiei lá na garganta. Maravilhoso! Eu falei, eu avisei que você era meio tensa, meio nervosa, mas eles só foram me dando uns trecos assim que não tinha o que inventar, tinha que falar isso mesmo. Por que alguém for andando, Rob? Eu não tô entendendo nada do que você tá falando. Pegadinha do idioma minha! Ai, que engraçadinho. Vocês são muito engraçadinhos. Ela podia ter tido o síndrome do pai. Pai, você arrasou! Arrasou quando parecia um bêbado. Não falou nada com nada. Então beijo, mãe, te amo! Pai, você arrasou! É sério? Que isso, cara? Eu não consigo fazer desse jeito. Bate aqui. Ah. Vamos fazer pro Luca. Se ele atender, né, que normalmente ele não atende. Vamos ligar pra Ju? Pra Ju? Ah, pra Ju. Ju Pedrosa, agora é você, Ju Pedrosa. Você não vai botar isso, Ju, para. Correio. E aí, Ju, tudo bem? Desculpe te ligar assim de sopetão, mas é que tem uma coisa chata pra te falar. O quê? E aí eu preciso da tua ajuda. Ah. O Bruno, a Ju saiu, né? Eu tô com o Bruno, o Bruno foi treinar. Eu fiquei de carro, ele ficou correndo de a pé. Ele tá passando mal, eu não sei o que fazer. Como assim? Tá passando mal? Tá passando mal, ele tá verde que nem um sapo. Tô falando, sério. Tá uma coisa esquisitíssima. E tá passando super mal, vomitou ovo de codorna. Sei que merda que ele fez. Ah, vomitou ovo de codorna. É ovinho, sabe? Eu vi que era, achei que era ovo de codorna. Eu fiz até massagem com ele com uma escova nas costas, pra ver se... Ele tá branco. Vai tomar banho, não é possível? Você vai chegar lá pra tomar carne? Não, Ju, eu tô sozinho e eu preciso levar ele pro... Ele não tem, não sei onde é que tem cartão, não sei que pronto, socorro que ele vai. Vai, vai, subitório, cara. Mas me ajuda. Desculpa, você quer que eu vá te encontrar? Eu vou te encontrar. Ele tá... Não. Ele tá... Ele tava meio... Ele tava... Porra, deixa eu falar, cacete. Calma aqui, deixa eu falar, gente. Ele tava meio... Não é, Ju. Não é, Ju. Ele tá com uma bolsa na mão. Eu tô achando muito estranho. Tava meio que desfalecido na sala de TV com uma bolsa na mão. Não tô, Ju. Ju, eu ia te ligar pra isso. Sério? Você... Ju, então me fala alguém pra eu ligar, pelo amor de Deus, que eu tô assustado. Tô muito estressado. Sobrão, para. Fala sério. Eu tô falando sério. Não, tá com uma bolsa na mão. Ele tava com uma bolsa... O que ele tá sentindo? Não sei, que ele não tá falando. Ele tava com uma bolsa na mão. Acho que ele tava lendo um livro, o Manual dos Jovens Estressados. Ju, não tô, Ju. Eu sei, mas eu não sei que... Ele não tem cartão, não tem nada. Ele tava no chão com uma bolsa. Ele tava com uma cara de caveira. Ele tava parecendo uma caveira. Não tô, Ju. Me ajuda. Ele tá calmo desse jeito. Tô brincando. Isso é brincadeira. Eu liguei pra te falar que eu achei seu namorado meio gay. Não, Ju. Para. Ele me deu bola, Ju. Desculpa. Eu tô te ligando por causa disso. Tá, tá. Acabai, Admir. Eu tô falando, Ju. Juro? Sogrão, tchau. Você tá de sacanagem. Eu tô fazendo mal. Pegadinha do tchau! Mais um tchau-tchau. Eu, hein? Tchau. Tchau. Para, Jo. Para, falando sério. Luca. O Luca tá ligando. Vai, vai. Vai, vai. Oita. Ouve só, Luca. Tem uma coisa importantíssima pra te falar. Vou te dar uma colher. Vou te dar uma colher de chá. É o seguinte. Eu encontrei um cara aqui no Rio muito bem de vida e ele tá querendo comprar. Eu acho até que ele é viciado, cara. O cara é muito esquisito. Muito louco. Eu encontrei seringa na mesa dele. Um monte de seringa na mesa dele. Fala, caralho. Porra, tô falando. Fala, fala. Ele cara quer fazer uns três quadros. Ele é apaixonado pela tua arte. Ele perguntou se você tem câmera fotográfica pra tirar foto de umas artes dele. Fazer uma mistura das artes dele nos quadros. Ele gosta muito de periquito, sabe? De canário. Ele gosta de pássaros. Ele quer que misture, passa. Eu vou te falando o que ele falou. Eu achei ele bem louco. Por isso que eu falei negócio da seringa. Tá, tá. Ele falou que quer que misture ET no quadro dele. É, bem louco. Mas assim, achei o cara a ponta firmíssima. Mas de onde você conhecia esse cara? Eu já conhecia. No evento que eu fiz aqui no Rio, eu conheci ele. Ele tem a cara do... Puta, ele é feio pra cacete. Vou te falar a verdade. Sabe aquele cara? Como é que chama aquele... O Jason. Sabe o Jason, aquele cara, aquela máscara? Ele é horroroso, cara. Mas ele é muito boa gente. Vou te pôr em contato com ele, tá? Tá, meu. Passa o contato dele. É que é difícil falar com ele que você vai ter que ver ele de binóculo. Que o cara... Pegadinha do Joe! Pegadinha do Joe! Isso, cara! Vocês não tem mais o que fazer, não? Não! Não trabalhou! Eu acreditei. Beijo, gente. Beijo, fica com Deus. Beijão. Beijão. Tchau, tchau. Vamos passar pro Bruno agora, trote? Vamos, vamos. Fala, Sr. Bruno. Tudo bem, Bruno? Oi, fala que eu tô vendo série. Mãe, dá até uma pausa na série aí, porque o assunto é meio delicado. Já dei, né? Pra te atender. Boa! Que filho da mãe! É o seguinte, é chato pra cacete. A Ju me ligou chorando pra cacete. Parece que o namorado deu um pé nela, ela tá muito arrasada. Como assim, cara? Tá tipo desesperada. Eu até teclei pra ela, pra ver se eu consigo. Porque caiu a linha, eu teclei pra ela, mas... Teclei? Teclei? E a gente tá até empaquetada aí. Hã? É, no computador, eu tentei falar com ela pelo computador, aí eu consegui falar com ela. E, e... Eu vou ligar pra ela aqui, hein? Você dá uma ligadinha pra ela, ela tá bem chateada. Por que que ele acabou com ela? Que coisa? Ah, o cara... Vou falar a verdade, o cara não é um Johnny Depp da vida, né, porra? Ele é gente boa, cara. Ele é gente... É, então, mas tudo bem, mas sei lá. Ela tá muito chateada mesmo. Muito chateada mesmo. Falando nisso, outra coisa que eu encontrei um... Vou até te dar um toque. Eu encontrei um batom aqui em cima da mesa. É da Giovanna, por acaso? Batom em cima da mesa? É, encontrei... Aqui na mesa de jantar. Aqui na mesa de jantar? É. Tô em casa? Tô em casa. E eu encontrei... Eu encontrei um batom... Esse batom é da Giovanna, porra? Tanto sacanagem. Deve ser da Giovanna, da... E um chapéuzinho mequetrefe verde também, do lado. Chapéu verde mequetrefe? É, eu acho que é de vocês, que vocês deixaram aí. Não sei, dá pra gente aí. Tá bom. Eu vou dar uma limpeza aqui com o espanador. Eu vou tirar tudo de cima da mesa e vou jogar tudo pro chão. Foda-se. Festa de esgaste. Porra, cara. Tá ligado, cara. Não, é sério. Espanador. É sério, mas... Você liga pra Gil? Eu vou me tacanear. Tá ligado, cara. Eu vou te dar uma botinada, cara. Você tá rindo, cara? Eu tô dando uma cria de rindo aqui. Vai, vai, vai. Vai, vai. Senão eu vou te dar uma botinada, cara. Vai. Eu vou te dar uma bota. Uma bota, uma botinada na hora que eu te encontrar. Não, é sério, você vai ligar para a Ju ou não? Liga para ela e vê com ela então o que está acontecendo, ela ligou muito chateada mesmo, tá bom? Eu não sei, eu não sei também, eu não sei Na verdade ela me ligou e eu estava ouvindo um barulho de quebrar prato, jogar prato no chão Não, eu estou falando sério Ela está quebrando os pratos Eu ouvi os pratos caindo no chão, tipo assim, ela está meio desesperada Eu achava bom você dar uma ligadinha para ela, para acalmar Eu não sei nem onde ela mora, senão eu ia lá Você está quebrando os pratos, comecei a estar lá, cara, você não está em São Paulo? Então, mas porra, pelo desespero que ela está, eu até ia para lá e resolvi isso aí Pegadinha do Gio! Pegadinha do Gio, amor! Tá aqui, pai, eu estou achando estranho, você está parecendo o Gagá, tá quebrando São 72 anos que você me deu, seu filho da mãe A conversa com você desvirtuou, porque você começou a rir Eu já esqueci até o que eu estava falando Porra, tu me liga falando que você vai disparar as lojas, para o meu beijo Tá bem louco Beijo, Bruno Caraca, pai! Essa última eu senti dificuldade Porra, mandou muito bem, pai, chocada Sabia mais o que falar Olha isso, você usou todos os objetos, todos Obrigado Maravilhoso Te amo Também Amores do Gio! Espero que vocês tenham gostado, você gostou, pai? Adorei Quer deixar um recado para os Gio's? Não Amigos do Gio? Amores do Gio Amores do Gio, espero que vocês tenham gostado Eu gostei muito, beijo a todos aí Beijo, meus amores, deixa o seu comentário Diz o que vocês acharam do vídeo Espero vocês na próxima E eu vou trazer mais o meu pai, porque ele é um palhaço, né? E eu amo Beijo, meus amores, tchau!